A palavra Until Utilizamos Until Quando queremos dizer até quando algo vai acontecer, ou aconteceu. Como nos exemplos. Por favor, espere até amanhã de manhã. Please, wait until tomorrow morning. Você tem até segunda-feira. You have until Monday. Ele trabalha até meia-noite. He works until midnight. A reunião durou até às cinco. The meeting lasted until five. Esperei até o último minuto. I waited until the last minute. Nós também podemos abreviar Until Para Till Porém Till Geralmente é utilizado em situações mais informais, como quando falhamos com os amigos e a família. Veja alguns exemplos. Espere até que a chuva pare. Wait till the rain stops. Você pode ficar até esta noite. You can stay till tonight. Espere até eu terminar de comer. Wait till I finish eating. Espere o semáforo ficar verde. Wait till the light turns green. I am free till 6 o'clock this evening. 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 Tchau.